Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao Dinheiro Cripto e afinal o senhor Fernando Haddad, ou seja, o Ministério da Fazenda apresentaram aí o projeto de lei que fala a respeito desse arcabouço fiscal que iria melhorar a situação aqui das terras tupiniquins e olha só, o mercado ficou surpreso com isso, tanto é que o dólar já pum tinha ido para baixo de 5 reais, agora subiu de volta o pessoal olhou e falou, velho, não acredito que está acontecendo essa viagem aqui mas vamos entender essa história, eu vou te convidar a se inscrever nesse canal e ativar o sino das notificações, deixa um like nesse vídeo também assim você me ajuda bastante e o primeiro link na descrição é da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo e usando o meu link para cadastrar, você tem 15% de desconto em todas as taxas de trade então meus amigos, o que que rolou? o senhor Fernando Haddad tinha até então apresentado aí superficialmente o seu chamado arcabouço fiscal que melhoraria bastante a economia aqui do pessoal da terra tupiniquim, do Brasil e até então a gente falava assim, não, peraí, mas isso daí está idêntico ao plano na época da Dilma porque na época da Dilma tinha um negócio assim que você não tinha limite de gasto era uma conta que dizia mais ou menos o quanto dava para gastar com base no que foi arrecadado daí veio o governo Temer, após o impeachment da senhora Dilma e colocou o teto de gastos, que é algo mais rígido, que deu muito certo e funcionou no governo Bolsonaro, pelo menos até a pandemia, né da pandemia em diante, daí desregulou tudo mas é uma coisa que, pelo menos no período que trafegou, funcionou muito melhor do que o plano anterior daí o que o senhor Haddad fez foi apresentar o novo plano funcionando igual ao anterior é uma nova fórmula que eles estão utilizando mas com base em piso de gasto e não teto de gasto inclusive, só para vocês terem ideia desse novo plano eles retiraram ainda alguns itens que não vão ser contados como limite para gasto então tem coisa que o gasto é ilimitado olha só que legal, você já imaginou ter um cartão de crédito ilimitado? então, é o que o governo tem, só que quem paga a fatura é você olha, olha só o que não conta como limite para gastar eles podem gastar o quanto quiser despesas com projetos socioambientais ou relativos a mudanças climáticas custeadas por doações despesas com aumento de capital de empresas estatais não financeiras e não dependentes despesas custeadas com recursos oriundos de transferência dos demais entes federativos destinados à execução direta de obras e serviços de engenharia despesas não recorrentes da justiça eleitoral com a realização de eleições despesas relativas à cobrança pela gestão de recursos hídricos na Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico despesas das universidades federais, das empresas da União prestadoras de serviços para hospitais universitários federais e das instituições federais de educação vinculadas ao MEC e demais instituições científicas custeadas com receitas próprias de doações, convênios ou outras fontes celebrados os demais entes federativos ou seja, até entendo que quando alguma coisa é custeada por doação ele gasta o que ele quiser ok, mas não é só o que está dizendo aqui é também aquilo que recebe doação então, no contexto geral, uma universidade federal as faculdades, tudo que é do estado voltado à educação que, você sabe, tudo que é público doutrina o cidadão a pensar igual o governo isso daí é um fato, né se você vai numa USP da vida se você vai nessas faculdades e escolas públicas principalmente o que mais você vai ver, né, 90, 99% é o pessoal aí da linguagem neutra é a galera das pautas identitárias né é é, mais umas coisas aí que melhor não citar aqui então assim, ele estabeleceu até o piso, né então, isso daqui a gente pode gastar o quanto quiser ah, e o que que vai acontecer em caso de descumprimento porque até então seja no governo Dilma no governo Lula anterior no governo Bolsonaro o presidente descumpre daí veio a lei 1079 1079 salvo engano que fala que isso é uma irresponsabilidade fiscal cabível de impeachment tá então como que um presidente pode ser deposto? um dos itens é justamente você descumprir as metas oriundas da lei de gastos fiscais enfim ou seja, isso que o Haddad estabeleceu então em caso de descumprimento levaria ao impeachment porém porém agora se porventura o Lula ah, que é com um gasto XYZ ah, ele extrapolou esse gasto é irresponsabilidade fiscal? nada não o que ele vai ter que fazer é se justificar o congresso então chega fim de ano o Lula vai lá no discursinho dele tudo mais chega no congresso olha gente é o seguinte esse ano a gente gastou tanto e tanto e tanto e por que eu tive é e por que eu tive uma dor nas costas aqui acabei gastando mais do governo brasileiro né os caras podem aceitar ou não a justificativa mas independente de eles aceitarem ou não ainda assim não cai em descumprimento ou seja é uma barreira é uma proteção que foi gerada para que o Lula não venha a sofrer impeachment e ainda eles estão metendo pressão no Banco Central olha só agora o Banco Central tem que apresentar-se diante do congresso a cada seis meses e eles vão ficar de olho no aumento da taxa de juros porque eles querem segurar e querem pressionar o Banco Central a ficar com a taxa de juros baixa isso por que como que funciona se por acaso o governo imprimir mais dinheiro fica mais desinteressante para os investidores colocarem dinheiro aqui no Brasil pô vou ficar metendo dinheiro em real com o real sendo impresso a torta é direito né então para compensar isso você vai lá e aumenta a taxa de juros ou qualquer desestabilidade financeira principalmente oriunda do governo você aumenta a taxa de juros para compensar só que você botando toda essa pressão em cima do Banco Central e solicitando veementemente que ele não aumente a taxa de juros né pode ser que isso vai acontecer ou seja do meu ponto de vista a gente está aí diante de uma possibilidade muito forte de um colapso econômico no Brasil por que? se ligar a impressora para imprimir dinheiro cara pensa só como que o governo tem qual o jeito que o governo tem para pagar gastar mais um ele ele imprime mais dinheiro ou dois ele aumenta os impostos ele já colocou uma lei falando que ele pode gastar o quanto ele quiser porque uma lei que não que não tem punição beleza eu vou pôr uma lei aqui na constituição é proibido roubar não se pode roubar você não pode pegar o que não é seu e a pessoa pega o que não é dela ela vai lá e rouba e aí se a lei não estabelece uma punição para que serve essa lei? tá no fim das contas meu amigo a situação tá difícil hein tá muito difícil não sei o que vai ser de agora em diante não sei o que vai ser